Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou Ariel, do nosso canal e desde já, já peço pra você, você sabe, deixar o dedo no like, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações e se você quer fazer um react do cantor de uma música estourada ou divulgar o seu trabalho, divulgar sua música, deixe nos comentários que esse canal foi feito pra você, pra divulgar o seu trabalho, ajudar você, será o maior satisfamento meu trazer a sua música aqui. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Entrago pra vocês mais um som pesado, mais um som bravo. Galera, Trep do Cris, Trep do Cris, galera, Trep do Cris. Lilo Produções Vamos ouvir esse som, cara, vamos ouvir esse som em 3, em 2, em 1, só que antes, um gole no café. Galera, o tanto tomar café, dá pra montar uma fazenda só de café. Todo mundo odeia o Cris. Pisante bacana, Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando pisei na cama dela ontem à noite. Acompanhado pelo andar. O andar? É, cara, isso, o andar. Sabe, como se você estivesse incomodado com uma arma machucando o quadril. Assim, fácil pra ele. Ele tinha uma arma machucando o quadril. Cris tá malado portando suéter, pega escopeta tirando um recão. Um rato de bike, eu não arrumo nada, vou se preferir no pé na mão. Senhorita Morello, me passou de ano, groto lá em casa e ganhei um iPhone. Suco de fruta, hoje é meu nome, é que a grana do trampo e matem a fome. Vendi a tônia pra comprar um Jordan bolando o skunk, me chamo assassino. Comprei uma casa no nome da banca, esse é um romar que virou inquilino. Tragico demais, eu não vou ter dó, se rame ela, mano, resolvo uma treta. É melhor pagar, isso é aluguel, se você não pagar, te mandar um passageiro. Que trágico. Seu mamãe, terminei, o que eu faço com isso? Cara, o seu peso não pisa no pute, o meu pai não tem desemprego. O tempo passou e eu venci na vida, agora essa função é contar meu dinheiro. Achei uma bitch, lá tá tô na minha, mas não tô moral porque eu sofri. Peguei tabulado, peguei prima dele, se ele mostrar pra se mexer. Ele é mais brabo, rocague do ano, fiz fit com ele, roubamos um plano. Rocha ali, patroa, vida de uma dama e sustento minha mãe, sem passar pan. Esse flow é roubado, cumprido o perigo, o estoque tá cheio e na propulsão. Me passa um dólar que é um assalto, mas tô te roubando com educação. Não sou o carinha que mora ali, agora sou o cara que mora em mansão. Presidente do Grêmio que mando na escola, eu sou descolado e porto moidão. Já que tá de curo, já joguei no lixo, tô de Juliette e cheio de praga. Fiquei dando pulso de choques no pé, camisa de time, me portando braço. Geral, meu tiavo, agora eles amam, tô por interesse querendo minha fã. Mas eu tô ligado que são tudo falsos, mano, invejoso querendo minha grana. E o ponto pedro, segue no Instagram, se cê não seguir, meu avô vai te roubar. E meu pai já disse, onde ele estiver, eu vou tá lá. Fechava aprendiz no mercado, Dudu, ah, o galo, filha da puta, mano. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Fechava aprendiz no mercado, Dudu, aquele me ajudou e pagou meu salário. Hoje é eu que pagou ele pra limpar meu carro, que me faz cavalo. Ai, família, tá ligado, mano? Como de costume, me segue no Instagram, lilo.pedro, tá ligado? YouTube, canal Estiban. E como eu disse, se você não fizer isso, o malvo vai te roubar, tá ligado? É tudo nosso, valeu. Lilo Produções, cara. Trap do Cris. Sensacional, cara. Sensacional. O Cris, mó trap, cara. As referências, a série, inclusa do começo ao final. Sensacional, cara. O carinha que mora logo ali. O perigo. É, galera. Show de bola. Beatzinho sensacional, cara. Sensacional. Beat, cara. A batida, cara. Show de bola, cara. Não tem o que dizer, cara. Que som suave. O grave, cara. Isso num carro. Numa saverinha rebaixada. Pia do céu. Vai fazer um estrago na rua, aqui na favela. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. E se você quer reto, cantor, uma música, divulgar o seu trabalho, deixe nos comentários que eu vou trazer com o maior satisfamento. Esse canal foi feito pra você, jovem Mancibo. Ajudar você. É. E ajudar ali também. Ainda que você se inscreva, compartilhe, fazer parte da gangue dos variados da NET. Estamos chegando a 100 inscritos. Bora bater 200, 300, bater mil, um milhão e subindo. Fazer nossa gangue de variados evoluir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.